Música 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 A palavra de Deus do Brasil. A Científico. Aleluia! A das atingeu queuissem. Vida a bailan, e tudo a boa! Ainda mais de Deus! A Científico de Pag-Limitar. A Científico de Pag-Limitar. A cada dia nos vocês que lhes lembra e os seus projetos. Não são mais malhado, não são maiselingos amados. Não são maiselingos amados, não são maiselingos. Não são mais de forma como é a camisa do que é. E não podemos ser, não conseguem, Amém. Mga atasilam sa liwanan! Naghulig na mga atasilam sa liwanan! Sa prontura, sa kanyang bilh, Nag-alem sa kanyang kanan! Mga alim at mga hayon! Mga alim at mga hayon! At nakita hindi ng bayani, Sa ito, may mabuti! At atsin na'yo ng bayani! Pagkaroon ng kataluan, Na papag-ibnati sa pagandapo! At na'y tayo, mga kalan! Bumay-bulo ang ang susayo! Pinadali ng eskola! Tumalap ang dodo! Ah! Wala lang din niya ang pag-usapan! Pandan niya na lang ang ang mabuti tayo! Kaibuti ng ating bayan! Hindi niya tayo papabayan! At nakita pa ang mga kalanay Saan ang mga kanyang kananin sa mga hayon! At 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 mga hayon! At nakita ng bayani, Na ikaw ay mabuti! At sinakin ng bayani! Magkaroon ng tanglaw sa kalawakan Na mag-ahati sa araw at namin! Ngunit! 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 Na mga hany! Ngunit! Na mga kanyang kananin sa mga hayon! At at mga hayon! Mga hayon! Pinakayang sa mga bisika! Di binit! Na'y tigit! Na kanyang kanan! Pinakayang sa mga hayon! Hindi pa na mga hany! Di binit! At pinagpunig sa mga sili! Timo! Na tila! Na tila! E contos a minha família, e contos a minha família, e largura ao meu corpo, chamo do que nos eigrBlender! Não abana o que você está fazendo. Agora, rap builders, realmente não stim comigo. Algunos do cenário DDR na nossa planta, candid contemplados ao próprio judômetro. Padrêm de risas e curly Estimate para ninguém. Vamos lá na m . . . It... Tira-tira. A cinquinha me torna em casa. Tiro-tiro me. Tiro-tiro-tiro. Fico em casa na minha vida. E não sei lá. Tiro-tiro. Eu sou um pulo-pulo da minha filha para a minha filha, até uma, duas, três, eu não sei o que a minha filha. Pagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Pagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eu não sei que eles estão nos assustos. Eles são os filhos, eles estão em casa. Eles estão em casa. Eles estão aqui, eu não sei. Eu não sei. Mas, eles dizem que... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A gente, não é de novo. Eu não entendi. Não é mais intenso. A gente, como eu, não sou uma pessoa. Tipo, não soube. A gente com um grande, são os meus amigos. Eu não soube. Eu não soube, Mas eu, A gente não se sentiu para o que estão no lugar. Eles pensaram que estão no lugar para o que estão no lugar. A gente não se sentiu. A gente não se sentiu. A gente não se sentiu. Mas isto é o seguinte, que eu faço um espaço em rudem. Vou do isso, mas este momento, eu quero ter uma varinha para que eu possa ter um até uma árvore. Eu sou um doido, que eu estou indo com o caminho em Deus. Eu estou até mais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não A gente que não se arrumou, não se arrumou a minha família e não se arrumou a sua vida em uma vida Não há muito tempo, não há muito tempo! Então, é o que eu não estou fazendo? Não estou fazendo? Eu estou fazendo a minha família e eu não estou fazendo a minha família Não há mais amargura. Não há mais amargura. Não há mais amargura. Olha, nós temos o nosso acalho. Tivemos o que você está conseguindo. É a forma maior. E olha, nós temos o que se inscrever. Não há mais amargura. Não há mais amargura. Não há mais amargura. Agora, nós temos os esimulados. Agora, nós estamos esimulados. e o 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